E aí pessoal, olhou de novo, eu tive que voltar aqui, olha aonde que eu vou ter que pôr essa carga, ó, lá no cantinho. Eu não sei se eu jogo a frente pra cá, vim de ré dando um L, e eu não sei se eu já vim de ré inteiro e depois quebro. Acho que se eu der um L aqui é melhor jogar a frente, aqui vai ficar mais fácil. Primeiro vamos voltar então pra lá. Essas vagas novas estão pancadonas de violentas, né? Vamos lá, vai. Vou fazer rapidinho pra não... Pra não ter nenhum problema. Vamos lá. É, na minha cabeça eu vou fazer assim, ó. Vou chegar bem lambendo aqui. Vou ter que entrar ali de ré, né? Não posso também colar muito, senão não vou ter espaço pra jogar... Pra mim jogar aqui à frente do caminhão. Vamos ver se vai dar. Acho que aqui tá bom, hein? É que eu não tô enxergando lá, hein? Isso que a traseira ficou muito inclinada ainda, acho que não vai dar, não. Puta bosta, hein? A ideia era eu dar ré aqui, hein? Virar tudo e enxerar no buraco lá, mas... Tô achando que não vai dar, não. Que ele tem uma... Tem umas coisas ocupando ali. Aí, não vai dar. Nem precisa... Nem precisa... Tentar. Já vi que não vai rolar. Vou virar o caminhão aqui. Virar ele aqui, eu entro de ré, mim. Já devia ter vindo de ré, que era melhor. Tá causado o G27, ele treme quando exterça tudo. Igual a direção drá, olha aqui mesmo. Será que dá? Ah, caralho. Deu uma área muito forte já aqui. Vou tentar passar, hein? Acho que vai dar, hein? Acho que dá. Acho que vai dar, hein? Deu. Não sei se é legal fazer isso, mas... É o que eu tinha pra hoje, né? Vamos lá, então. Ficar bem no meio aqui, assim, ó. Tá bom. Bora. Opa! Eu tenho a marcha, ó. Tava pensando no câmbio da Scania, que era... A ré tava na direita, no meu G27. Vou jogar a traseira um pouco pra lá, então, e depois eu quebro. Aqui, assim, ó. Vou quebrar forte aqui. Dá pra quebrar mais, hein? Aí, deu legal, hein? Tudo bem, hein? Será que lá pro lado esquerdo da carreta tem... Tem espaço? Parece que tá bem apertadão, hein? Vou dar uma puxada, senão vou bater na parede lá. Aqui, ó. Meu medo é bater desse lado, aqui, ó. Ali, ó. Parece que eu não tava muito... Tu? Não! Não! E aí, ó. E aí, ó. Deixa eu ver! Pronto Vamos lá Agora é só Deixar ela em L aqui Acho que se tanto aqui deu Foda vai ser acertar a altura dela Acho que deu, acertei Ficar o mais próximo aqui Olha lá Parece que deu Entrou bem Entrou bem Vamos lá Entrou legal Cuidado aqui Tem que tomar cuidado para não bater nesses pau Esse negócio de concreto Esqueci o nome desse caralho Ixi, subiu alguma coisa Tá aqui já Subindo os concretinhos Olha que bosta Olha lá Nossa, esse caminhão tem Tem abertura atrás Ah, mas ele fica muito fácil Não Pera aí Vamos quebrar antes então Opa Vem a terra Vamos quebrar antes então Tem que jogar o máximo aqui Ele entrar bem Encavalado para lá Para a direita Tá vendo Só que eu não posso ficar Tão juntinho aqui Senão depois não tem como eu Esterçar ele para voltar Assim Tá vendo Se eu encavalo muito Não tem como eu Como eu voltar Vai que vai bater Acho que passa Acho que passa legal Passou Passou Não, não quero olhar ali não Olhar para trás é muita Rambalheira Acho que deu Acho que deu Esse espelinho de baixo É uma mão amarrada Olha lá Entrou bonito agora Depois de várias tentativas Pronto Agora é só acertar Dá uma puxadinha aqui Puta que pariu Tá bem fora Que saco Para acertar ela aqui Nesse espaço apertado Vai ser Vai ser fácil não Deixar ela bem reta E tudo para trás Opa Colar bem aqui Nossa Quase trepando Não posso colar tanto Que eu preciso de espaço Depois para virar aqui Tá vendo Se não vai encavalar Vai Se não encavala Deu hein Encavalei hein Olha lá Subindo Trazendo o máximo Que eu puder Aê Até dava pra largar Já hein Nem eu não Não Quero dar uma acertadinha Ainda mais Já dei o espaço Ali na esquerda Vou virar bem Olha aí Se eu puxar bem Para cá Consigo jogar Traseira Bem para a esquerda Isso Agora ficou legal Agora ficou legal Ficou bom agora hein Deu Vamos ver Tirar a prova Eita carguinha enjoada Ficou muito Alinhadinha Mas Porra Mas também Que lugarzinho Boca de fumo Isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da manobra Falou